Música 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 Olha o meu pai Oi 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 Pegando a igreja Música Ele joga água né Essas casas são tudo juntas aí. O pessoal já correram com a cor de água ali. É isso aí, sai da direita, é o preto lá. Caramba! Não tem vizinho lá mais não, amor? Não tem. Vai, vai, vai! Pode, pode! Vai, vai! Vai, vai! E aí, Maia? Caralho! 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 Dá rio grau fogo, mano! Caralho, meu, dá rio grau fogo! Ê, chama a chama aí! Caralho! É, vamos projeitar aí! Caralho! 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 É, vamos projeitar aí! Caralho! Caralho! Caralho!